Oi pessoal, tudo beleza? Aqui é o Tope Dragon. Antes de começar o vídeo, já se inscreva no canal, já ative as notificações, já deixe seu like aí, beleza? E no final do vídeo, você comenta o que você achou e compartilha com os amigos, beleza? Bom, bom, já me enrolei todo aqui. Já estamos aqui para mais um vídeo de Naruto Shippuden Storm 4, Road to Boruto, é claro. Nossa, até rimou, mano, que da hora. E nós estamos aqui, né, nós fizemos um pouco do caminho do Sasuke. E nós temos a opção de fazer uma história secundária, né, que eu pretendo fazer em um vídeo, mas nesse vídeo eu quero fazer essa, ó. Dois Guerreiros Inigualáveis. Não, na verdade é No Inferno que se chama. Ô, louco. E aí depois a gente faz essa secundária e se o vídeo ficar muito curto, eu faço essa depois também, no mesmo vídeo. Vamos lá, além da morte. Até que a morte não se pare. Vamos lá, galera. Esse jogo aqui tem muita cutscene. Muita cutscene. Hã? Vamos começar aí a ver já as cutscenes. Onde estou? Em algum lugar entre a vida e a morte. Criança dos Uchiha. Com seus olhos? Não pode ser. Você também é do clã Uchiha? Bom, se você consegue sentir dor. Isso quer dizer que você está vivo. Quer dizer, então, que você me salvou? Obrigado. Você pode me agradecer depois. Porque no fim eu farei com que você realmente me retribua. Então me diga, o que preciso fazer? Preciso voltar para a aldeia oculta da Folha. Estamos no meio de uma guerra. E agora que finalmente despertei meu Sharingan, vou conseguir proteger meus aliados muito melhor. Proteger seus aliados. Ixi, mas nesse véio é problema. A verdade é que você não vai mais poder ser um ninja com esse corpo. Acorde. Nada nesse mundo acontece como realmente deveria. Já chega! Eu não quero ficar aqui pra sempre. Já chega! Nenhum de nós Pode sair daqui. Não com esses corpos. Oxi, por quê? Mas quem é você? Eu sou O fantasma dos Uchiha. Madara Uchiha. Madara? Oh, louco! Mas o Madara já morreu faz tanto tempo. Isso não pode ser possível. Então devo ser uma relíquia que restou do passado. É verdade. Se não fosse o suprimento constante de Chakra que recebo daquela estátua lá atrás, eu morreria em um instante. Estou enganando a morte. Por que você capturaria uma criança meio morta como eu? Nós vamos quebrar o ciclo de causa e efeito. Criar um mundo onde haja apenas vencedores. Apenas paz e amor. Um mundo que não tenha nada além disso. Como se eu me importasse. Olha só. Eu só quero voltar pra minha aldeia, tá bom? Se deseja morrer, a escolha é sua. Mas eu tomarei o seu olho antes disso. Você já tem o seu. Por que você quer tanto o meu Sharingan? Ainda me falta o olho direito. Entenda que o verdadeiro poder do Sharingan é despertado quando o olho direito e o esquerdo se unem. Então, isso quer dizer que se eu lutar junto com o Kakashi, eu vou ficar mais forte. Com isso, vamos poder garantir a segurança. A segurança da Rin. Mas o motivo pra eu sair daqui. Esperem por mim, Rin e Kakashi. Ainda estou vivo. Eu mito. Deixe o resto por sua conta. Tudo bem. Não adianta dar uma de durão e esconder suas feridas. Eu vi tudo. Rin. Ele disse o nome dela de novo. Aaaaaah! O que está fazendo? Aaaaaah! É que vi que você estava murmurando alguma coisa sobre a Rin de novo. Então, fique curioso sobre o seu sonho. Hihihi! Ele sempre parece um fracassado quando faz isso. É engraçado. Nossa, muito! Ele até barra às vezes. Hahahaha! Guru Guru! Para de rir! Me desculpe! Ah! Já faz um tempo que eu cheguei aqui. Na primeira vez que vi vocês, eu quase morri de medo. Vocês são fantoches criados a partir da estátua, não é? Olha, francamente. Para nós, você é que parece um fantoche. É, você é humano. Mas metade do seu corpo é artificial, como os nossos. Está preocupado com o Madara? Ele não falou em nada além de quebrar o ciclo da causa e efeito ou algo assim. E então foi dormir para sempre. Ah, você não entendeu o que o Madara estava falando? Basicamente, a ideia dele é acabar com todas as coisas ruins do mundo e fugir para um mundo de sonhos onde só existem coisas boas. E como é um mundo de sonhos, você pode fazer o que quiser, inclusive trazer os mortos de volta à vida. Não gostei disso, não, mano. Não gostei, não, velho. Isso é completamente absurdo. Nem o Obito. É, não sei não. Para você, talvez. Cala a boca. Você é muito mais burro do que eu. Boa. Sério. Eu nunca sei se você está me zoando ou se é só um idiota. Mas acho que não adianta me preocupar com isso agora. Eu só preciso me acostumar com esse corpo o mais rápido possível. Vamos, pessoal. Hora de se mexer. Tudo bem. Mais reabilitação, né? Imagino que já esteja pronto. É claro. Tudo bem. Vamos lutar. Hã? Destruiu o guru, guru. É o quê? Essa vez eu vou com tudo. Chegou. Não dá para deixar o quietinho? Ah, Manu. Eita. Vai dar ruim. Olha lá. Aí, Vi. Ótimo. Sai daqui. Caraca, Manu. É muita gente. Cuidado com os reforços. Errou. Errou. Caraca, velho. Pensei que era no triângulo. Sai. Deixa eu ir em paz. Caraca. Não dá para me deixar, não, tio? Ô, Luco, tio. Olha quanta gente. Pera aí. Pera aí. Oh, meu Deus do céu. Calma. Quadrado. É ele. Tem que ficar esperto. Toma. 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 Cadê o guru, guru? Ele está aqui. Ah. Dá licença. Carrega o chakra. Jutsu. Carrega o chakra por dia inteiro. 40. Tem que ficar esperto. Quadrado. Pois é. Dá licença. Dá licença. Olha lá. Ele vai voltar. Olha lá. Ele voltando. Dá licença. Boa. Boa. Ah. Ele voltou? Não. Ele não voltou. Cadê ele? Olha ele ali. Nossa. Pera aí. Toma. Olha ele aqui. Sim. É. Acho que sim. Mais ou menos. Beleza. Onde a gente tirou esse? Tudo bem. Estou mais acostumado com isso do que antes. O meu corpo parece normal. Não está tão estranho como antes. Logo estaremos juntos de novo. Hi. Kakashi. Ai, o mito. Ah, não! Hã? Eu acabei de ir lá fora e ver essa tal Rin de quem você fica falando. Ela está em perigo. O que aconteceu? Ela e o tal Kakashi estavam cercados por um grupo de ninja da aldeia da névoa. Vixe. É. Você ainda não consegue quebrar essa pedra. Mas eu tenho que ajudar a Rin e o Kakashi. Então vista o meu corpo. Mas você trabalha para o Madara, não é? Concorda com isso? Você quer ajudar seus amigos, não é? Tom? Obrigado. Guru, guru. Vão lá. Beleza. 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 Estão espalhados por todo o mundo. Isso vai ser muito fácil. Nossa. Vó de robô. Ipa. Não estão nada bem. Eles ficam falando de experimentos na aldeia da névoa. Eu não entendi direito. Mas parece que tem muitos e muitos ninja cercando a Rin e o Kakashi também. E o que o sensei está fazendo? Quem? O que acha que está fazendo o relâmpago da folha? Hum. Eu não sei, não. Acho que está ocupado em outra missão. Ele não está por perto. Bem, quando precisamos dele. Kakashi. Você tinha prometido. Kakashi. Por favor. Você tem que proteger a Rin. O cara vai fumando. O cara ama. Ama de coração, de paixão. Com tudo que ele tem. Com todas as suas fortes, a Rin. Mas o que? O que? O que? Por que estou vendo essas coisas? Isso não pode ter acontecido. Eu e o Kakashi devíamos... O que? Protegi-la. Sharingan. O que? Nossa. Nossa. Morreu. Morreu. O que está acontecendo? Morreu. Que idiota Ele tá sozinho Acabei com ele Já falei que vai dar ruim Destrua a ninja da névoa Destrua os ninjas da névoa Ações secretas Escondidas nela Caraca Caraca mano Olha a minha velocidade Ô louco Mano ele é muito rápido Caraca Que top Qual é seu jutsu? Legal Só vai Olha só como eu luto né tio Sou crack aqui na parada Vai tirando comigo Toma Nossa 49 50 Nossa maluco Isso Isso Toma Ha ha 36 Toma Caraca Caraca Pera aí Tem um ali ó Dá licença Toma Tem um ali ó Tem uns que não morre de jeito nenhum Caramba o abito tá muito mais forte hein Muito Ué eu vou derrotar 100 Mano é sério Toma Só o primeiro hokagi da aldeia da folha podia usar esse jutsu não é? Sim E aí tio Ferrou véi Toma Toma O abito né Como algumas pessoas falam mas eu gosto de falar os dois E morreu Réu Réu Acabou? Pelo jeito morreu Oh my god Entendi Eu estou No inferno Nada desse mundo acontece como realmente deveria E como é um mundo de sonhos você pode fazer o que quiser Inclusive trazer os mortos de volta à vida Rin Vamos ficar juntos Eu vou criar um mundo onde poderemos ficar juntos Eu vou Quebrar O cito Foi por isso que eu decidi voltar Hã Acha que alguém chegou a ver você? Eu sou a única testemunha O abito aniquilou todos eles Não sobrou ninguém Nenhum mesmo Matei todos Mas parece que poupou o Kakashi Ele estava inconsciente Então ele acabou não vendo nada Por acaso ainda está apegado ao seu antigo aliado? Não Eu só não me importei com ele Se ele vai viver ou morrer nesse mundo Pra mim não importa Ele vai se juntar com a gente num novo mundo Que vamos criar Assim como a Rin Me mostre como criar um mundo de sonhos Madara Não precisa me agradecer mais Por aqui A partir de hoje Você é o nosso salvador Oh louco O mundo dos sonhos É extremamente simples de criar Só o que você precisa fazer É levar todo mundo Para o mundo de genjutsu Que eu criei Mas Você terá que usar a lua Para ampliar o alcance Do jutsu Sim Vejamos Primeiro Terei que ensiná-lo Sobre o sábio dos seis caminhos E a dez caudas Então Sobre o meu projeto Tsukinome Em uma batalha anterior Eu obtive veniado a Shinama E o transplantei no meu próprio corpo Então quando eu estava à beira da morte O meu Rinnegan despertou E ao mesmo tempo Eu quebrei um certo selo Foi assim Que invoquei a estatua Gedo O receptáculo vazio da dez caudas da lua Oh louco Então Rapidamente eu usei a estatua Para cultivar o DNA do Hashirama E o resultado Que eu obtive Foi esse Eu concedi minha determinação Para esses seres Metade deles sou eu Nossa Agora Ao trabalho Até que eu possa ser revivido Você será Madara o dia Nossa Madara Como você é malvado No inferno Terminamos Passamos a fase do inferno Mas tá bom Obrigado Tiramos um ar Raposinha também Falando para a gente Ficar esperta Fica esperta aí Tinha que chamar Mais alto Essa prova Então galera Nós ficamos por aqui Espero que você tenha gostado Desse vídeo Avalhe em curto E compartilhe Inscreva no canal Ative as notificações E não esquece de dar seu like Porque isso foi muito importante Para mim Falou Até isso galera Valeu Obrigado Tchau 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 Tchau